E aí amigo, os mel que eu tenho aqui no Japão, esse aqui é um mel de apis, esse aqui é produzido aqui mesmo, inclusive o rapaz até mostrou as fotos pra mim do apiário e tudo, esse outro aqui também é um mel de apis, mas ele é importado, mas ele é envasado aqui, então provavelmente eles devem comprar uma quantidade grande né, deve vir em tambor grande e eles envasam aqui no Japão. Deve ter escrito alguma coisa aqui atrás aqui, mas ele é um pouco mais claro do que o outro aqui ó, tá vendo, esse outro aqui, esse aqui a gente comprou aqui também, também é importado, mas eu também não sei de onde é, se eu der uma lida depois eu acho. E esse da caixinha aqui que eu mostrei pra você, que veio no Fabo, que é o mel que tem pra mim provar aqui. Mas eu tô comprando bastante, direto eu vou no mercado e trago um mel pra gente provar um sabor diferente. Obrigado, gente.